As obras de ampliação do Centro Médico Municipal estão a todo vapor. Já está sendo concluída a fase de concretagem da laje e das escadas de acesso ao primeiro pavimento, além da construção de vigas de sustentação. O secretário de obras do município destaca que essa obra é de real importância, pois atenderá não só Jataí, mas também toda a região. É um benefício importante e graças a Deus a obra foi iniciada já há três meses, está dentro do ritmo, está até mais um pouco adiantada. Hoje nós estamos concretando a primeira laje, a laje do primeiro piso do bloco de internação, que são três pisos. Hoje nós estamos concretando a primeira laje. E é uma obra, concretando a primeira laje o mais importante. Hoje está sendo finalizada também a licitação da segunda etapa, que é a parte de centro cirúrgico, UTI, o outro bloco, que complementa a ligação com o centro médico já existente, com o pavilhão já existente. É um investimento de aproximadamente mais de 10 milhões de reais só em obras, fora equipamentos, mas sem dúvida alguma vai beneficiar muito o Jataí na área de saúde, mas principalmente toda a região sudoeste, que abrange que nossa Jataí é um polo de saúde na região sudoeste. Com pouco mais de três meses de duração, pode-se concluir que com relação ao prazo de entrega, as obras estão em ritmo acelerado. Olha, a primeira etapa, que é essa que está sendo executada, é no final de 2015, mas a etapa completa em funcionamento, está previsto o cronograma para entregar no final do ano de 2016, devido ao tamanho e à envergadura da obra. Nós vamos mais que duplicar a área construída do centro médico, dotando ele de novos leitos de UTI, UTI neonatal, novos leitos de internação, sem dúvida alguma vai melhorar bastante o atendimento da saúde pública no Jataí região. Então você me falava que as obras andam em ritmo acelerado. Existe a possibilidade dessas obras saírem antes do prazo? Olha, nós estamos licitando... Essa execução aqui é o bloco de internação, mais a rampa de acesso ao centro médico. Vale lembrar que nós podemos até colocar em funcionamento, caso a demanda existir, os blocos de internação ligando ao centro médico, porque essa ligação é feita através de uma rampa. E essa rampa vai ser isolada das outras construções, que é o bloco B e C. E esse aqui é considerado o bloco A. Mas também tem a questão dos equipamentos, dos mobiliários, que isso o secretário de saúde está vendo. Mas eu acredito que no primeiro semestre de 2016, caso haja uma demanda muito grande de leitos, de necessidade de leitos de internação, o bloco de internação vai estar pronto, mesmo porque é uma necessidade devido à implantação do curso de medicina. Para a quantidade de vagas do curso de medicina, nós precisávamos ter, se eu não me engano, cinco ou seis leitos por vaga de medicina. E esses leitos estão sendo criados também com ampliação do centro médio. Bom, Thales, vale ressaltar que essa obra é muito importante, não só para Jataí, mas também para toda a região. É, sem dúvida alguma. Jataí agora com o curso de medicina a âmbito federal, sem dúvida alguma vai atrair bastante estudantes e bastante investidores na área de saúde. E nós, como poder público, nós temos também que fazer a nossa parte e a ampliação do centro médico vai melhorar a saúde pública, sem dúvida alguma, em Jataí, mas principalmente na região que abrange, as cidades que abrange a região sudoeste 2, que é que Jataí é polo nessa área de saúde pública. A obra de ampliação do centro médico é uma parceria entre o governo federal e a prefeitura de Jataí. Três blocos serão construídos, sendo eles ABC, A expectativa é que em breve Jataí seja contemplado com requisições para começar as construções dos blocos BASE.